Géremi, como é você, meu amigo? Você está bem? Você está bem? Oh, sim, isso é bom. Senhor presidente, bom dia! Sai do caminho, oh Camilo! Sai do caminho, oh Camilo! Olha lá! Olha lá, viu lá esse treinesmente E aqui para a semana temos a batalha, não é? Qual é isso, não é? Calma para a esquerda, cuidado com a roda! Era para tirar um gajo só! Queria-se pôr umas pegas de carrinho, oh Bruno! Olha o igreja! Sai daí, sai daí! Temos de passar! Isto é uma igreja, não é? Não! Ah não é, o Nuno... Sou Nuno! Vamos a pedalar, caralho! Isso é uma cona, pá! Isso é uma cona, vamos embora! Isso anda sozinha! Temos de passar um gajo! Caralho! Não estou fudido, não estou de fudido, não estou de fudido, não estou de fudido, não estou de fudido! Não estou de fudido, não estou de fudido, não estou de fudido! Com o líquido, foda-se! Qual o líquido? Droga! Droga! O que é que se fez? O que é que vai ter? Tem um cão! Um cão, Fábio, irmão! Caralho! Vai lá, diga! 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 Deixa passar, pá. Deixa passar, que é trabalho, da caralho. Então, cá, pá. Deixa passar, Alex. Foda-se. Alex, pá. És o maior, pá. É, caralho. Está a ver com isso.